Bom dia, gente. Então, hoje é sexta-feira. Aleluia, Senhor! Não tô tão animada porque acabei de acordar e eu não dormi o suficiente, né? Eu tô com sono. Mas, enfim, hoje eu vou fazer 12 minutos de exercício. 12 minutos de exercício HIIT e esse é mais abdominal. Aleluia! Minha perna tá dolorida. Eu tô sentindo dores de cabeça também, mas é porque eu tô naquele... Eu não sei como é que é isso, mas sempre depois da minha menstruação, acho que quando reinicia o ciclo, né? Eu sinto muitas dores de cabeça. É estranho, mas, enfim. E aí, ó, chegou já o período das dores de cabeça. E é isso. Vamos assistir aí, fazer junto comigo. É 12 minutos e mais é pra abdominal, né? Abdominal em pé. Melhor ainda, né? Então, é isso. Assista aí e assiste e faça junto comigo, tá bom? Assiste, mulher. Olha aí. E aí 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 E aí